na Copa do Brasil esse ano, porque acho que foi o Santos, alguém que conseguiu uma classificação, o Palmeiras conseguiu uma classificação quando ganhou o título, que abriu uma porta para o Corinthians entrar. São Paulo, campeão da Copa do Brasil. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, abriu a porta para o Corinthians entrar, porque senão já estava fora, esse ano não iria disputar. Pois é, e você vê como foi importante, né? O Corinthians foi à semifinal, faturou uma grana com a Copa do Brasil. E, sem dúvida, que faz muita falta quando a gente vence no verbo. Cair no brasileiro é perder muito mais dinheiro do que ganhou até agora. Sim, sem dúvida, não pode cair. Cair é tragédia. Cair é jogador, por exemplo, o Memphis tem uma cláusula que se cair ele vai embora. Então, tudo que foi feito esse ano, até projetando para o ano que vem, vai se perder tudo. Vai ter que fazer um outro time para a Série B, com investimentos menores, entrada menor e a dívida a gente sabe que está para cima de 2 bilhões. Então, é uma tragédia um rebaixamento agora. O Corinthians montou um bom elenco. Eu não sei se o Ramon vai ter tempo para montar um time com os bons jogadores que chegaram. A gente não pode negar que o Corinthians tem um bom time, tem um bom elenco. Talvez ele não tenha tido tempo ou não tenha tempo para montar, porque não se faz um time da noite para o dia. Não é tempo. Ele não sabe. Ele não sabe montar. Ele foi tão vencedor no River, cara. É, mas faz tempo, né, Fernandinho? Ano passado ele quase caiu com o Vasco. Não caiu com o Vasco, por causa do Santos. O Santos que foi. Ele foi contratado para dirigir um time que brigava para não cair.